Ó, coisa linda! Olá pessoal, aqui quem tá falando é o Tico Paraná e hoje estamos aqui no Porto Camargo, município de Caraíma onde a gente vai acompanhar a festa aí do aniversário da Yamaha, Yamaha Day e hoje que a gente vai sair aqui do Porto Camargo e vai seguir até a Green Farm lá no Mato Grosso Sul e a gente vai estar acompanhando esse evento de perto Domingão, o tempo tá meio nublado, mas essa temperatura tá agradável também gente, ó, acompanhando atrás da gente que chegando lá a Força Verde também aqui a gente tá com a Marinha do Brasil acompanhando essa saída, esse evento dando cobertura pra que tudo ocorra dentro dos conformes e a gente vai aguardar isso aí, ansioso pra conhecer lá a Green Farm já que a gente foi duas vezes no Pantanal, a gente passou por frente dessa fazenda entrou até em contato pra poder estar lá gravando nessa fazenda e hoje deu certo de juntar a Yamaha Day junto com o evento que vai ser lá na Green Farm e como eu sempre digo, chega de Marilonga e bora lá e aí 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 e lá pessoal nós já chegamos a favor agraciados olha isso que bacana tuiuiu aqui no porto Camargo Olha que beleza Várias garças, tem uma cabeça seca E a ponte também Daqui a pouquinho nós estaremos Indo lá para a Green Farm E demos Conta de ver isso aí Essa maravilha do Tuiuiu Balneário, né? Porto Camargo Porto Camargo está assim, domingão Daqui a pouquinho nós vamos estar participando do evento O pessoal já está chegando O Yamaha E a gente vai acompanhar isso aí de perto Chegar lá até A Green Farm E hoje Acompanhando a gente, está ali A Juliana vai fazer parte Dessa aventura aí, vai conhecer a Green Farm E veio conhecer também aqui O Porto Camargo E claro, um abraço também Ao Pintado Também ao Tony Tur Que trabalha aqui no Porto Camargo, certo? Levando o pessoal lá Lá em cima Que é a praia Aqui do Porto Camargo A gente já tem feito vídeo falando sobre Se alguém quiser conhecer É só entrar lá no No Youtube Tico Paraná Sobre o Porto Camargo E também o Porto Figueira Muito bacana E aqui logo a gente vai estar falando sobre O pessoal chegar ali em cima Para esse mirante Para o pessoal estar Aprende de cima Essa maravilha que é O Porto Camargo Município de Caraima Do Estado Paraná Olha o pessoal Fotografando Registrando também Lá atrás O jet ski Entrando na água Muito bacana Vai ser legal Vai ser top E a gente vai acompanhar Essa maravilha de perto Já já Nós vamos conversar Com o pessoal ali Da Yamaha Conversário mundial Da Yamaha E também A Soder Comércio De Motos E Náutica Limitada Lá de Umarama Está promovendo Esse grande evento E claro que a gente Vai participar E daqui a pouquinho A gente vai instalar Então na fazenda Green Farm Lá no Mato Grosso do Sul A Soder Comercio Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Vamos passar aqui por cima de um rio. Olha que maravilha. Lugar para o Fantástico. Maravilhoso, gente. Bora lá. Aí, gente, chegamos na Green Farm. Olha que bacana. Já vi pela internet. Agora estou vendo ao vivo aí, ó. Preservação mental. Que legal. E a gente vai andar nisso aí. Se Deus quiser. Muito bacana. O pessoal organizando ali, ó. Para esse grande evento. É... Aniversário mundial da Yamaha. E olha lá o costelão no chão, hein? Olha que bacana. E vão explorar aí, né? Aqui, ó. Costelão no chão. É coisa mais maravilhosa. Olha que bacana. Olha, só está chique, hein? E vão lá acompanhar o pessoal lá chegando com as embarcações, né? Bem próximo aqui do rio Mambai. Já está lá o pessoal chegando com as embarcações lá. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Vamos chegar lá, gente. Fala que bacana. Chegando com as lanchas ali. E a gente esperou na ponte. Não tinha certeza se ia vir por aqui. Mas agora a gente já sabe, né? Que não tem outro jeito de chegar por aqui. A não ser para essa parte do Mambai. Mas vamos lá. Vamos acompanhar um pouquinho lá. Está fantástico. Isso aí, pessoal. Nós estamos acompanhando aqui o pessoal chegando. Olha que bacana. Já já nós vamos dar uma volta aqui nesse barco. Isso aí, gente. Rio Mambai. Chegando o pessoal da Yamaha. O pessoal que participou do evento. Muito bacana. Ainda tem gente chegando lá. Olha lá. Muito bem organizado. Também a presença aí da Polícia Militar e Ambiental. Vamos lá. Bacana. Agora é só a gente curtir os passeios. Essa maravilha aqui que é a Green Farm. E aí Mas gente... Se inscreva no canal. 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 Olha só. Olha só. Temos aqui. E aí, até vim. Perdi até... E aí, já. Olha lá. Vamos ver se eu posso... E aí, olha lá. E aí, tranquilo. E aí, olha lá. 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 E aí, olha lá.